Divina Graça de Jesus Divina Graça, se por ela sou guiado Divina Graça que me leva ao céu de amor Fui contemplado desta graça tão bendita Naquele dia que Jesus me encontrou Quero esta graça que o crente purifica Bendita Graça, Graçador, meu Salvador Sem esta graça não me seria possível Penetrar além do sol no lindo céu Sem esta graça jamais sei que chegaria Divina Graça que Jesus me deu um dia Fui contemplado desta graça tão bendita Naquele dia que Jesus me encontrou Quero esta graça que o crente purifica Bendita Graça, Graçador, meu Salvador Fui contemplado desta graça que o crente purifica